Olá gente, Livnik mais uma vez aqui, trazendo um replay para a Hungria Dessa vez estamos jogando a batalha em modo classificatório Liga Prata e jogando com o encuraçado Tier 8 alemão Bismarck O Bismarck que é um encuraçado que já está no jogo há um bom tempo Se não me engano acho que ele é a terceira linha que saiu depois da linha americana e japonesa Que saiu inicialmente do jogo Ele é um encuraçado que teve seus altos e baixos E hoje podemos dizer argumentativamente que ele está em um momento baixo A build que eu estou com ele agora, eu estou com o ocultamento Ou seja, o ocultamento melhor dele possível, 12.9 Com a build de secundária, aqui eu estou contemplando a camuflagem dele Essa é uma camuflagem que eles deram no evento do Bismarck Bem bonita, bem detalhada Mas voltando ao Bismarck O Bismarck é um navio que Sempre foi um navio de um nicho bastante específico E hoje em dia por conta também da mudança da meta Ele se tornou bem mais difícil de se jogar Não impossível, mas bem difícil, bem de nicho O que levou Hungria, Clayne e eu, a gente brincando e discutindo A fazer, digamos, um desafio do Bismarck Que era fazer o Bismarck, entre aspas, funcionar E isso nos dava o jogo de hoje A gente tentou por aleatórias várias vezes E hoje eu disse, vamos tentar um pouco em classificatória Quem sabe o que dá E esse é o replay que nós temos Inicialmente, você vê que Eu não estou tanto fazendo questão de usar os armamentos de trás Isso é um erro muito comum em jogador de Bismarck Querer usar os quatro canhões Os ângulos do Bismarck são bem ruins Então, acabando que você tem que usar muita lateral Para poder usar os quatro canhões E mais para frente do replay você vai ver que isso tem o seu preço Outro comentário rápido O ZF6 foi sozinho para Bravo E o Palmer, por uma razão que eu não sei colocar Ele acabou não querendo ir para Bravo Idealmente, quando você está jogando de Battleship É interessante você distribuir os encouraçados Especialmente em modos como esse De forma a criar fogo cruzado no mapa Então, ou seja, levar um Battleship para Bravo Ajudar os ZF6 com um pouco de presença ali a puxar Porque agora os ZF6 estão praticamente sozinhos Do outro lado eles levaram a Mag, mas o Mag por um motivo que eu não sei também explicar Está querendo voltar para o meio Ele acaba dando lateral por conta dos torpedos do CV Eu dou um tempo para o meu tiro Disparo Tiro 12k Agora você vê que eu estou dobrando para a esquerda Em vez de ir para onde o Aion está Existe uma razão para essa jogada A razão é Se eu for para a Alpha agora Ou ficar parado ali Eu vou ser farmado por um Pomern Um Degrossi Um Alaska E um Friesland E eu não vou durar muito tempo nessas situações O Bismarck tem uma blindagem boa E tem um HP decente para o tier dele Porém Ele é um navio muito grande Com muita superestrutura O que faz ele ser muito fácil de ser farmado Então Eu prefiro usar uma outra forma De garantir a minha sobrevivência até o fim do jogo Uma das coisas que os jogadores acabam não prestando muita atenção É a conservação de HP para os momentos finais do jogo Isso é muito mais comum Principalmente para cruzadores Que durante muitos dias eles não tem Nenhum tipo de forma de recuperar seu HP Então A ideia que eu estou trazendo um pouco para o Bismarck É jogar ele um pouquinho mais como um cruzador Ou seja Eu não estou muito preocupado em usar os canhos traseiros Eu não estou muito preocupado em Tancar pelo menos agora Porque A minha preocupação é chegar com o máximo de HP possível para o fim do jogo E você vai ver que vai ser importante Essa situação bem específica Enquanto isso Eu estou em uma posição relativamente segura Mas ao mesmo tempo Eu não estou totalmente isolado da minha equipe Atirando na magia Um comentário rápido Também em relação ao posicionamento Deu uma anotada no mapa Se você perceber O Implecable Ele puxou todo o lado do mapa Sozinho Encontrou nossos F6 E o resultado eu acho que vai ser bem previsível dali Né Idealmente como o CV Você Precisa estar prestando atenção onde a sua equipe está indo Justamente para você não cair em situações como essa Onde praticamente não tem ninguém para ajudar o CV E o CV vai morrer Nas mãos Praticamente de graça dos F6 Enquanto isso Estou aqui eu trabalhando Nesse magia Que está mostrando o ângulo E aqui você vê um dos problemas Do Bismarck no tier 8 Que é Bom Os canhões O Bismarck tem 8 canhões de 380 A dispersão não é das melhores A penetração é limitada Pelo ângulo E Bom Já começo pelo fato Que 380 já não é um calibre tão impressionante Em T8 Em T7 Em T6 É impressionante Mas no T8 Ele acaba não sendo tão interessante Ainda mais em luz De que você tem navios A maioria deles já superam Essa barreira dos 380 406 milímetros O que faz com que Não seja um momento tão temido E sem falar que a blindagem dos navios Já sobe ao ponto De que eles conseguem Tancar até mesmo os 406 Você veja que eu estou colocando Agora um pouco mais para frente o navio Não muito Porque eu quero me abrir a possibilidade De voltar Se eu quiser A ideia era inicialmente Farmar um pouco de grosse Mas eu vejo o Palmer abrindo E eu já me preparo para dar um tiro O Palmer vindo com a lateral aberta Querem atirar no Kitakase Nessa salva Tiro 15k Aqui um detalhe Um comentário que eu quero fazer importante Você vai ver que eu estou colocando a heal Isso é um erro Na realidade eu queria ter ativado o fighter Mas como eu tenho E a opção são juntos Eu só acabei apertando a tecla errada por engano Essa heal na verdade Ela está toda desperdiçada Porque eu tinha praticamente Quase nada de dano Para recuperar Voltando ao Palmer Eu deixo a secundária lá Trabalhando Enquanto eu tiro com a AP Mesmo angulado Eu vou pela superestrutura Para tirar um pouco de dano Você veja que Os momentos que eu estou usando a secundária Eu não estou desesperado Para fazer ela funcionar Eu uso ela quando é possível Se não é possível Eu não uso mais Minha preocupação muito maior é Limitar os possíveis aulas Para ser farmado Porque a secundária é um armamento útil É bom Mas Por outro lado Ela não é a sua fonte principal de dano E você não deve se iludir A minha build também refletiu um pouco isso Tipo Eu invisto um pouco nas secundárias Mas eu não coloco tudo Principalmente depois do rework Que o armamento secundário Realmente não vale mais a pena ser investido Aqui você vê que eu estou puxando fortemente em cima do Alaska A razão disso é porque Eu estou numa situação muito vulnerável Apesar do Palmer estar recolhendo Eu estou vulnerável ao farm do Friesland E o farm do Friesland é uma coisa que eu não posso Relevar pelo fato de que Ele realmente pode fazer muito estrago Você veja o dano que eu tomo do Alaska Com a sua AP melhorada de AP E a ideia é que basicamente É me recolher para a próxima ilha O dano que eu já tomei Somente ter ficado nessa posição Mostra que realmente o Bismarck Ele não suporta danos de muito tempo Fico escondido Aqui eu posso Me Recuperar um pouco Apesar de estar na Hydro Do Alaska Ele não tem muito como fazer nada por mim Ele está se colocando Em uma situação de fogo cruzado Porque ele quer puxar para Ele quer puxar para pegar o Iowa Ao mesmo tempo que para fazer isso Ele vai ter que passar por essa gap na minha frente E puxando na gap na minha frente Ele vai estar dando lateral para mim Essa situação de fogo cruzado É uma coisa que você tem que prestar bastante atenção Seja o navio que você esteja jogando Porque é muito fácil você acabar caindo nelas E tomando muito dano Apesar de eu estar dando lateral para o Alaska Eu acredito que eu posso fazer um dano considerável em cima dele de volta 4km A pior dispersão do mundo Ainda assim garante um certo dano na Alaska Apesar disso Como eu também estou dando um dano para ele Eu vou ser punido por isso Justamente pelo fato de eu estar em uma posição com a ilha Que eu não posso angular Você vê eu como 10k de dano da Alaska Mas felizmente o Iowa finaliza ele para mim Aqui eu estou puxando para cima muito cedo A sorte é que o Palmer Ele está se recolhendo para fora da ilha Ele não vai ter ângulo para mim Apesar disso O Debroso atira e causa bastante dano Caiu para 13.000 de dano E aqui imediatamente Eu já começo a acelerar e me jogar de ângulo A razão disso é Eu quero estar em uma posição Que eu somente o FDG atira em mim Porque se eu ficar parado Há o risco de que o Palmer venha do meu lado e me mate Não estou preocupado em ter todos os canhões Apenas mitigar o dano que eu tomo Degrossi atira Causando um considerável Mas eu fico com 5k Proco a minha cura E começo agora a recuperar um pouco do CHP Felizmente o DG Se esconde na ilha também Não entendi muito bem o porquê que ele faz isso E me dá mais um respiro Para eu poder continuar na partida Friesland é espotado Sempre tento dar um potshot no DD Para ver o que eu posso fazer Infelizmente uma overpan A dispersão não me ajudou Ainda assim eu deixo a secundária cantando um pouco nele Perdemos o Kitakase O CV vai dar um pouco mais de spot nele Mas como eu acho que ele atirou Eu ainda tenho algum tempo para poder trabalhar Carrego o canhão Vejo que ele está virando Miro curto porque o Friesland Ele é um DD lento 4 overpens 5 acompanhando o tiro de secundária Combate é corpo a corpo E aqui Já chegamos ao final Na nossa play O Debroso está vindo com a lateral E rapidamente depois O Palmer vai morrer O Bismarck é um navio Que tem o seu nicho Porém ele tem uma play muito específica Muito obrigado gente Eu vejo vocês na próxima Obrigado